Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O papai trouxe ela de noite, a moça que faz os remédios. Ela estava toda assustada. Falou sobre um monstro horrível, disse que tinha que voltar, não sei pra onde. A mamãe e o papai animaram a moça e deram umas roupas pra ela, porque as dela estavam esfarrapadas. Para onde foi a menina? Seu filho já disse o suficiente, não adianta mais se fazer de idiota. Desculpe, senhor, mas não parece ser um dos homens do pai dela. Por que não sou? Procuro a Tamara e sua mãe. Preciso saber se estão vivas e em segurança. Sim, a Tamara está. Ela está na casa do meu irmão em Oxifurth. Só que a Dona Ana, aí já é outra história. Se bem que qualquer coisa é melhor que estar no poleiro do corvo com o barão. Por quê? Porque... porque ele bate nela, senhor. Quer dizer, bate na Dona Ana. Todo mundo sabia, mas ninguém levantou um dedo para impedir. O que aconteceu com a mãe da Tamara? Foi assim. Eu estava esperando no antigo defumadouro com os cavalos. Estava frio de doer e tão escuro que não dava para ver dois palmos à frente. A lua estava lá no alto e elas ainda não tinham chegado. Comecei a temer que algum demônio tivesse pego elas, mas elas finalmente chegaram e a gente partiu em direção ao rio. De repente, do nada começou um vendaval. Achei que fossem arrancar minha cabeça do lugar. E aqueles pássaros malditos, revoadas deles, passando por cima das árvores, fazendo o malgazarra de ensurdecer qualquer um. A Dona Ana gritou e se curvou. A Tamara se ajoelhou segurando nos braços da mãe. Foi aí que vi marcas de fogo em suas mãos. Não. Por que ajudaram elas a assumir um risco grande? Eu tinha uma dívida com a senhorita Tamara. Há três luas, uma gripe afligiu meu garoto. A gente achou o que seria seu fim. Quando a Tamara soube, trouxe comida e bálsamos. A gente é muito pobre, sabe? Ela salvou meu filho, sem sombra de dúvida. Eu, pessoalmente, nunca teria me atrevido a ajudar. Só que minha esposa me disse, chegou uma época de guerra e desprezo. Uma época de gente ruim. A gente tem que retribuir o que é bom com mais bondade. Não tomar partido é a mesma coisa que fazer mal diretamente. Você casou com uma mulher sábia. É uma pena que a gente não tenha conseguido salvar a Dona Ana no fim das contas. O que aconteceu com ela? Certo. O que aconteceu depois? Ficou mais escuro ainda. Parecia que alguém tinha apagado as estrelas. Os grilos fizeram silêncio de repente. Aí, da floresta, veio um rugido. Comecei a suar frio. E antes que eu conseguisse respirar direito, um monstro pulou de dentro da floresta. Grande que nem um celeiro, com chifres e dois carvões em chama no lugar dos olhos. Achei que eu já era. O monstro atacou o cavalo da Dona Ana, arrancou a cabeça do bicho, arrastou ela para dentro da floresta. Nossos cavalos, o meu e o da senhorita Tamara, se assustaram e deram no pé. Foi só por isso que escapamos. A mocinha queria ir atrás da mãe, mas minha mamãe implorou até que ela prometeu que não ia. Porque ia morrer se ficasse sozinha lá fora. Que marcas? Eles são... Bom... Como uma queimadura com ferro quente. Na palma da mão. Dentro. Queimadura? Como uma marca de gado? Sim. Só que essas cicatrizes não eram pretas, cheias de cascas. Elas estavam vermelhas e brilhantes. Como se queimassem com fogo bruto. Nossa, que coisa, hein? E para a floresta, né? Obrigado pela ajuda. A moça. Ela vai ficar bem no fim das contas, não vai? Vou fazer o que puder para garantir isso. Opa. Opa. Até mais. Pois, hein? Falar com o barão? Ou... Encontrar a tamada? Bom, o negócio tá maravilhoso. Vocês viram que eu fiz o trem errado aqui, né? Deixa eu ver onde que tá esse objetivo. Nossa, onde é que tá? Cadê esse objetivo? Não tá aqui. Falar com o barão. Mas cadê outro objetivo? Tô de frente pra ele aqui. Ah tá, tá pro lado de cá. Nossa senhora, tá longe demais! Deixa eu falar com o barão primeiro, gente. Onde é que tá o... É, vamos correndo mesmo. Gente, eu vou... Vou até o barão lá, vou dar um corte no vídeo aí e volto, beleza? Já volto. Opa, opa, carpeado. Lembra-se de mim? O ajudante do estábulo. Tirei você do incêndio. Nunca me esquecerei daquilo. Dorme. Pela minha gratidão. Valeu. Agora vamos no barão, né? Vou botar pra ele o que aconteceu. Acho que ele merece saber, né? Não, a questão... Qual é? Tá no seu quarto aí, barão? Cadê o seu? Não. Vai, pô. Onde tá o barão? Deixa eu ver o mapa aqui. Ah, o barão tá do lado de fora, gente. Tô entrando aqui. Chupanga mesmo. Isso é um chupanga mesmo. De todo tamanho ali o... O pontinho. Bruxo. Uma palavrinha, por favor. Acredito que não fomos apresentados e chamam de sargento, apelido da época que passei no exército. Quando eu e Felipe, o barão, servimos sob a bandeira de Treméria, gostaria de perguntar-lhe uma coisa. Pode perguntar, olha. O que é? Naquela noite, quando o barão ordenou que todos trancassem suas portas e ficassem dentro de casa, o que você e o barão fizeram? Melhor perguntar isso para o barão. Falando nisso, você sabe onde ele está? No jardim. Ele anda passando bastante tempo sentado lá. Bêbado? Não. Ele não bebe, não come, só fica sentado. Deixa eu ver como ele é com ele. Qual é o barão? Vai devagarinho, de boa. Deixa eu ver o tubarão. E aí, cara? Aí está você. Estás vendo a malva ali? As pétalas violetas? Trouxe as plantas de Nazair para cá. Ana havia lido uma história. E aí, Maria, insistiu em tê-las. Passava horas cuidando delas, rodando, aparando. Ela estava tão contente com aquilo. E aquelas, as cheias de frufru, são chamadas de pássaros do paraíso em Zerricânia. Mas a Tamara chamava de dragões do paraíso. Elas adoravam. Sua perda deve ser sofrida muito, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Não, não agora. Não mais. Era tarde demais. Isso ficou claro. Eu devia ter agido antes. Tirado elas desta maldita velha, hein? Nesse buraco, nesse brejo rançoso, nada poderia dar certo aqui. Tem algumas informações sobre sua família. Descobriste alguma coisa? Vamos entrar. Está um pouco frio aqui fora. Vamos lá. Alguma notícia para mim? Sua filha está em Oxenfort. Mas que raios. Ela está bem? Com saúde? Segura? Por que você não a trouxe de volta? Eu nunca disse que faria isso. Como sabes que ela está segura? Conseguiste ao menos vê-la? Não. Mas conversei com um homem que a ajudou a escapar e depois a abrigou. Tamara está sã e salva. Pelo que pude entender, ela não quer vê-lo de novo. E não tem intenção nenhuma de voltar. Não hei de confiar em um tolo da plebe. Não hei de confiar em quem a tiver ajudado. Preciso me assegurar de que ela está segura. Vá até ela. Precisa te certificar de que ela esteja segura. Veja com teus próprios olhos. Não acreditarei em mais ninguém. Ai, ai, ai. É. Isso eu consigo fazer. Sou grato a ti. Tome. Digamos que seja um incentivo e talvez isso acabe sendo útil. O que é isso? Uma carta de salvo conduto. Desde que os redanianos tomaram controle do Delta de Pontar, ficou quase impossível chegar a nove grades em uma dessas. Muito bem. Deveria ter encontrado as duas. Yana, descobriu algo? Nada ainda. Mas estou no rastro dela. Bem, o que está esperando? Você me contar sobre Ciri. Como combinamos? Certo. Uma promessa. Uma vez feita. Quando Ciri está se recuperando, a levamos para caçar. Achamos que um pouco de galope fosse aquecer seus membros que estavam enrijecidos devido a tanto repouso. Vamos lá, de novo. Essa tua garota, ela é pé quente de verdade. Para caçar um javali daquele tamanho. Ora, digno de um dos banquetes do Rei Fonteste. Se ele ainda estivesse entre os vivos. Ciri! Vem! Na minha opinião, o lombo inteiro deveria ser teu. É, você foi bem, garoto. Nada mal. Nada mal mesmo. Mas quem caça javalis com uma espada? Não tinha nenhum arco ao meu alcance, nenhuma lança. Minha espada era tudo que eu tinha. Bom, você abrandiu com destreza. Onde foi que você aprendeu aquilo, hein? Não, calma aí, né? Assim não, hein? Abriram uma exceção para mim. Certo. Quer dizer que você é um bruxo, só que mulher. Não exatamente. Sabe as mutações? Nunca passei por elas. Só que sei todo o resto. Aprendi dos bruxos de lá. Você sabe muito sobre poções? Nem tanto. Só um pouco. Porque sabe, às vezes sinto umas pontadas aqui atrás. Calha a boca, Y. Ninguém quer saber sobre o seu traseiro. Uma mulher que sabe usar a espada, conheci uma. Só que nunca viu uma dama montar direito em nada além de uma pica. Ficam todas desequilibradas a cavalo. O que não é de se estranhar, já que elas montam a porra do cavalo de lado. Talvez você queira fazer uma aposta. Você acha que consegue cavalgar mais rápido que eu? Claro. Qual é a aposta? A água preta. Aquela do estábulo. Qual é o problema? Nossa, mas que cara triste é essa? Covarde demais para apostar uma corrida com uma mulher? Vixe. O cavalo é meu. Para mim, apostar corrida contra o barão seria uma honra. Isso seria uma atração e tanto. Ah, se seria. Combinado. Porém, se eu vencer, fico com a tua espada. Combinado. Eu não beberia mais nada hoje à noite. É melhor estares atentos amanhã. Começamos ao raiar do sol. Ok. Velha Interméria. Coelhinho bonitinho. Vamos lá então, né? Bora. Levarão. Despesa aí seu cavalo e não aguenta correr não, rapaz. Amanheceu. Pronto? Como nunca. Ganha o primeiro que chegar à torre. Montem seus cavalos. Com esse peso todo. Você não aguenta não, é meu pezinho, meu filho? Tá achando o quê? Vamos lá. Primeiro corrigir de cavalo. Passar vergonha. Queres aquela égua, não é? Eu tinha uma igualzinha. Tchau, por você. Quer saber de conversar com você não. Tua espada será minha. Quando porcos voarem. Bora, bora. Tchau, meu filho. Ai. Corre, meu filho. Tá longe ainda? Vamos lá, garota. Ou vai dar pra chegar? Ah, tá aqui a torre, essa torre aqui? Ahá. Cheguei. Isso aí. És o vento, não uma mulher. Mereces o melhor cavalo. A égua é tua. Obrigada. O quê? Nossa senhora. Que isso, gente? Tamanho de bicho que é aquele? Ela gritou que nem uma louca. De repente, todo mundo tinha esquecido a aposta. Todos os homens correram para salvar a pele, mesmo se fosse para quebrar o pescoço. E eles conseguiram? Alguns sim. Outros não tiveram tanta sorte. Mas o que aconteceu depois, tenho que admitir, bruxo. Já vi muita coisa na vida, mas nada parecido com isso. Oh, não. Conheço essa cara. Tu aprendes rápido. Quando encontrares minha esposa, saberás o resto. Estou cuidando disso. Está fazendo um progresso de merda. Elas se separaram. Não tinha considerado essa possibilidade antes. Mas não se preocupe. Também vou encontrar a Ana. Que coisa, velho. Você está muito folgado, cara. Até mais. Mas, gente. Vou encerrando o vídeo por aqui. Eu vou fazer vídeos um pouco mais curtos, tá? Para não ficar tão cansativo para vocês aí. Eu vou ver se eu posso ter eles mais curtos com uma frequência maior. Entendeu? Aí eu vou agora até Oxford para procurar a Tamara. E chegando lá eu começo o vídeo novamente. Beleza, gente? Valeu. Então, falou. Fui. Bruxo, quando encontrares minha filha, podes dar isso a ela? Uma boneca de pano? Uh-huh. 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 Legenda por Sônia Ruberti